Oi, meus amores! Eu tô vindo aqui com uma dica muito legal. Quem é que não gosta de ficar bonita, né? Ah, mas surgiu uma festa e você não teve tempo de comprar aquele batom daquela cor que você quer. Mas você tem uma sombra que é a cor exata do batom que você gostaria. E aí, o que você faz? É por isso que eu tô com esses dois produtinhos aqui. Olha só que dica legal, gente! Vocês pegam o Bepantol, ele você pode passar na sua boca, que ele é hidratante. Até pro frio, vocês podem colocar, passar ele na sua boca, na sua pele, porque ele vai proteger e vai hidratar. Então, ó, eu passei o Bepantol na minha boca, espalhei por aqui porque não tem problema, porque ele pode passar na pele. Eu venho aqui no batom, na cor que eu gostaria, ó, de ter aquele batom. Vamos lá! Eu vou escolher esse douradinho aqui, ó. Tô vendo esse aqui. Eu vou pegar, passar o meu dedinho nele e vou, ó, bater em cima dos meus lábios. Adquirir o batom que eu queria. Olha que bonita a cor. Eu não tinha o batom, mas fiz o batom. Ah, Nani, mas e agora? Ele vai sair. Agora nós vamos fixar esse batom como um fixador de maquiagem, gente. Sacodem. Hum, e agora espera secar. Pronto, você está com o batom que você queria e fixado. Beijo, espero que vocês tenham gostado. É uma dica e tanta. Curta aí, compartilha e beijos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! Tchau!